Olá estudante da primeira série, nesse vídeo vamos falar sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton. Só para você pensar, imagine uma bola rolando numa quadra, né, uma hora ela vai parar. Imagine agora uma nave voando para Marte, chega lá numa determinada condição, eles desligam o motor e essa nave vai se deslocar. Existe uma relação entre esses dois exemplos? A resposta é sim, existe uma relação. Você sabe que a bola para porque tem uma força que vai se opor ao movimento da bola. A nave, por que eles desligam os motores? Porque ao desligar os motores, a nave que estava em movimento, ela vai manter esse movimento. Então, o famoso Isaac Newton, ele desenvolveu três leis que estudam as forças. E é claro, vamos falar da segunda lei, que é a segunda lei que é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. E o que é dinâmica? Dinâmica é a área da física que estuda as forças. A área da física que estuda as forças é chamada de dinâmica. E é claro, Isaac Newton desenvolveu a segunda lei que é uma equação que está atrelada à força. O que que Isaac Newton chegou? Na verdade, Isaac Newton, ele pensou assim. Olha só, a força, ela é uma grandeza vetorial. E é claro, só para entender o que é uma grandeza vetorial, quer dizer que são grandezas que atuam em direções e atuam em sentidos. Eu posso puxar um corpo para baixo, eu posso puxar um corpo para o lado. Então, a força, ela é um vetor, porque ela existe na vertical e ela existe na horizontal. E Isaac Newton percebeu que essas forças vetoriais, elas têm uma relação direto com massa. Quanto maior a massa, mais força eu tenho que fazer para esse corpo se deslocar. Quanto menor a massa, menos força eu devo fazer para esse corpo se deslocar. Então, ele chegou, ele chegou em, é, numa equação. Só que para você entender bem essa equação, você tem que ter clareza no que é o vetor. Pense que se você aplicar uma força de 40 newtons, você tem esse vetor de 40. E esse vetor, ele é composto por três partes. Pelo valor da medida, que é o que nós chamamos de módulo. Ele tem uma direção, que é onde está, o plano em que ele está. E ele também tem um sentido. E esse sentido é para onde aponta a flecha. E Isaac Newton chegou nesta equação. Ó, a equação dele está atrelada com força, massa e aceleração. Só para você pensar, você sabe que quanto maior a massa, mais força você tem que fazer para que um corpo entre em movimento. E ele chegou nesta equação. força é igual a massa vezes aceleração. Repare que a força, ela é medida em newton. A massa, ela é medida em quilograma. E a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Veja só, sabendo que você pegou os conceitos, é, neste vídeo nós falamos, então, da segunda lei de newton. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau. Tchau.